Agora galera, a Luz IA tem o seu próprio aplicativo para você criar imagens, fazer qualquer tipo de pergunta, transcrever áudio e galera, várias funções aí para você utilizar tudo gratuitamente. Então, vamos lá para o vídeo. Ok pessoal, estamos aqui no celular, vamos aqui na Play Store e você vai escrever aqui a Luz IA. Vamos aqui no segundo aplicativo, instalar. Você se lembra que a Luz IA funcionava apenas no WhatsApp? Agora não funciona mais lá porque a Luz IA tem o seu próprio aplicativo galera, é show de bola. Então, já mete o dedão aí no gostei, inscreve no canal, ative o sininho aí, bora chegar aí a um milhão de inscritos aqui no canal, compartilhem que isso ajuda demais o engajamento do vídeo e do canal também. Ok? Já baixou aqui o aplicativo, vamos abrir. Luz IA ou Luzia né? Olha só, informe seu número de telefone, crie uma conta ou faça login para continuar usando o Luz IA gratuitamente. Caso você não esteja morando no Brasil, mas queira utilizar ela, aperta aqui na setinha e escolhe o país que você está né? Então, tenha o DDD e o país ao lado tá pessoal? Estamos aqui no Brasil, aqui você vai colocar o seu número de telefone, só tem como fazer login pelo número de telefone tá pessoal? Por enquanto, então você vai colocar o seu DDD, o 9, aí o seu número completo. Ok? Vamos clicar em próximo, vai verificar o número, show, escolha seu nome de usuário. Então, vamos lá, vou colocar aqui como Odorize né? Usaremos este nome para nos dirigirmos a você. Aperta em próximo, show de bola, conta criada e olha só que bacana. Aqui vamos permitir, permitir e show de bola. Aqui em cima, já podemos iniciar uma conversa com a Luz IA ou Luzia né? Que é mais fácil, ok? Antes de nós iniciar uma conversa, vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Personagens, olha só quantos personagens ela tem. Tem a Luz IA, sua assistente inteligente para ajudar no seu dia a dia, sua amiga, astróloga, íntima, importa, finanças, Infoagora, divertidos, meteorologista e vai indo galera. Olha quantos personagens ela tem para você conversar aí em temas diferentes tá? Então, vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta até aprender inglês com ela. Muito bacana tá? Podemos voltar. Aqui embaixo tem ferramentas, resolva e explique qualquer tipo de problema de matemática. Olha só que bacana. Tem leitor de documentos, criação de imagens também, reconhecimento de imagens tá? Para você descrever ou traduzir, você pode apertar aqui em ver mais e ver outras ferramentas também tá pessoal? Eu já tinha testado ela e tinha um bloco aqui de transcrever áudios até uma hora tá? Só que eles tiraram, porque estava em modo beta, estavam testando ainda. E esses daqui que tem esse ícone de som, só vai estar disponível em breve tá pessoal? O resto é que vocês podem utilizar. Então vamos aguardar aí que eles estão melhorando com o tempo. Vamos aqui no início, configurações vamos dar uma olhadinha, feedback tátil, idioma vocês podem alterar e o tema tá pessoal? E apagar o seu histórico caso você queira. Vamos aqui em bate-papo e aqui vocês podem conversar com a luz IA tá? Conversar sobre qualquer assunto. Vocês podem enviar áudio ou tirar uma foto aqui ó. Vamos tirar uma foto durante o uso do app. E vocês podem perguntar sobre essa foto, descrever, traduzir ou resolver tal problema tá? Vocês podem puxar uma foto aqui da sua galeria ou virar a câmera. Show de bola. Vamos interagir aqui com esse mouse. Vamos aqui ó. Que objeto é este da imagem? Vamos enviar aqui para luz IA. E vamos ver se ela vai conseguir identificar. Olha só. Este é um rato de computador. Um mouse tá pessoal? Sabe qual é a marca? Vamos ver se ela vai identificar a marca. Olha só galera. Sim, a marca deste rato né? Desse mouse de computador é da Logitech. Eles são conhecidos por produzirem periféricos de alta qualidade. Realmente galera. Logitech aí é show de bola. Se você apertar uma vez aqui no microfone, ele não funciona tá pessoal? Você tem que segurar um pouquinho. Vamos permitir. Preciso de um código HTML de uma calculadora. Enviou o áudio e ainda aparece transcrito o meu áudio aqui embaixo né? Olha só. Transcreveu o áudio em texto. E já mandou o código aqui para nós galera. Olha só que bacana. Mandou aqui o HTML todinho mais o JavaScript né? Muito show de bola. Então vocês podem segurar aqui e copiar caso você queira. E vocês podem interagir aqui com o código né? Show de bola mesmo né pessoal? Podemos voltar. Vamos aqui interagir com o documento. Vamos aqui em ferramentas. Leitor de documentos. Você vai carregar o seu PDF aqui tá pessoal? E você pode interagir com o seu PDF tá? Vamos aqui ó. Marcar o Bob Proctor né? Selecionar. E aqui você pode resumir o documento. Criar lista de perguntas e vai indo né pessoal? Vamos aqui ó. Resumir o PDF em português. Ela vai ler o PDF e vai mandar resumido para você tá? Acho que esse PDF aqui tinha umas nove páginas tá pessoal? Olha só. Resumiu o PDF aqui em um texto pequeno né? Muito bacana. Então funciona também. E por último galera. Vamos aqui fazer criação de imagens tá? O que você quer criar. Vamos aqui ó. Uma Ferrari em alta qualidade em uma montanha. Só de exemplo tá pessoal? Vamos aqui apertar em criar né? Olha só que topzeira. Criou a nossa imagem aqui em alta qualidade tá? Então vocês podem refazer, compartilhar e baixar a imagem tá? Para você acessar essa imagem você aperta aqui em cima. Aqui permitiu tudo. E aqui vai estar as suas imagens tá? Eu tinha criado essa aqui ó. E essa outra aqui da Ferrari também. Cara show de bola. Vocês podem testar aí gratuitamente. Aproveite tá? Não sei se futuramente ela vai se tornar paga tá? Creio que não. Mas aproveite. É isso aí. Valeu falou. Tchau. Tchau.